A gente fez uma campanha propositiva, uma campanha que debateu os problemas da cidade e temos absoluta certeza que hoje Campina vai escolher entre o atual modelo de gestão que teve quatro anos para fazer e não fez e o modelo que pode trazer desenvolvimento de ação de emprego e renda para os públicos eficientes. Não tenho dúvida que hoje Campina Grande, na sua maioria, votará pela mudança e teremos aí ao final uma vitória grande, uma grande vitória em favor da democracia e da mudança. É isso que Campina espera. O candidato Johnny Bezerra que vem acompanhado da família, também o candidato Marinaldo Cardoso. Johnny, para a gente finalizar, você permanece o restante do dia, acompanha aonde a votação? Vai estar passando ainda alguns locais de votação e a final da tarde a gente vai em casa mesmo com a família acompanhar a apuração. Com muita perspectiva de ser um resultado extremamente positivo. Tenho absoluta certeza que Campina Grande hoje dará esse recado aos gestores que quando você não faz, você é eleito, mas quando você não faz aquilo que deve ser feito, o povo chega lá e tira. Essa é a verdade e é o que Campina Grande hoje vai dar de resposta. Quando o prefeito teve quatro anos para fazer, teve sua oportunidade, teve tudo para fazer e não fez. E a população hoje padece de políticas públicas eficientes. E o nosso projeto é esse, é de cuidar das pessoas. A minha moção como médico e como gestor é cuidar do povo de Campina Grande e fazer a partir de janeiro uma grande gestão. Uma gestão que faça parcerias, que tenha a possibilidade de aglutinar forças, de buscar parcerias, convênios com o governo do estado, governo federal, com a bancada federal. Hoje eu estou vindo votar aqui na companhia de amigos que são parceiros e serão parceiros da nossa gestão, como deputado federal Hugo Mota, Guinaldo Ribeiro, Murilo Galdino, Adriano Galdino, Inácio Falcão, a senadora Daniela. Isso mostra que a gente está aqui unindo forças para Campina, para fazer um pacto por Campina. E é dessa forma que Campina precisa avançar. Não dá mais para uma cidade do Porto Campina Grande ficar brigando com o governo do estado, brigando com o governo federal, sem receber recursos, sem receber investimentos. A cidade tem que contrair empréstimos milionários para poder fazer calçamento, uma coisa que pode ser feita com um simples convênio com o governo do estado. Então é isso que o Campinense entendeu, que não dá mais para ficar nessa birra, nessa briga. O que a cidade espera é que o gestor trate a cidade acima das suas diferenças políticas, trate o povo acima das suas diferenças partidárias. É por isso que a gente está aqui hoje, junto, unido, para fazer uma grande gestão. Não tenho dúvida que faremos a maior gestão da história de Campina Grande.